A Gameverse tá com uma mega promoção de aniversário de 3 anos. Começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção. E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil. E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto. Mano, então não perde essa e confira os links. Bom, eu precisava voltar à origem do canal. Pra isso, eu quero criar um mundo de Pokémon. Isso. Acho que um bom nome seria Pokémon Origens. E com isso eu podia chamar vários amigos meus pra estar jogando aqui comigo. E fazendo todos os objetivos dessa nova versão do Pixelmon. Por que não, né? Então bora começar uma nova aventura de Pokémon. Ai, que mundo lindo, cara, de Pokémon. Nossa, agora vamos ter uma aventura muito grande. Eu já comecei com alguns itens. Não lembro de ter colocado pra começar com alguns itens. Deixa eu ver o que tá nesse livro aqui. Olá, jovem treinador. Acabei hackeando o seu servidor. Peraí, como assim? Tá. Calma, calma aí, Sky. Vamos ver o que tá escrito aqui. Agora você e seus amigos estão espalhados pelo mundo de Pixelmon. Agora terão que batalhar e chegar na Grande Liga Master. Mas cuidado, que talvez aquele que fala que é seu amigo pode ser o seu pior inimigo. Boa jornada. Como assim, mano? Eu acabei de criar um servidor. Hackerzinho o nome do cara. Ai, eu mereço isso mesmo. Eu mereço isso. Acabei de criar um servidor. Chamei os meus colegas. Eles falaram que ia entrar. Provavelmente entraram. Por isso que não tem ninguém aqui. Já tá vindo um Pokémon aqui. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. E por isso que eles não me encontraram aqui no spawn. Porque o spawn do mundo é ali. E eu tô sozinho. Beleza, beleza. Entendi, entendi. Entendi. Agora vamos tentar capturar algum Pokémon. e ver se nós achamos o Loki, sei lá, alguma outra pessoa aí. Que eu chamei várias pessoinhas pra estar ajudando eu nessa nova série de Pixelmon. Que eu vou tentar fazer a série Pixelmon mais rica e absurda de todas, mano. De todas, todas, todas do planeta Terra e mais todas, mano. E aqui tem vários Pokémon da hora, mano. Eu não sei nem por onde começar, tá ligado? Eu só quero capturar já um Pokémonzinho e ficar bem de boa. Vamos continuar aqui, porque... Nós temos que continuar a jornada. Esse cara hackeou o meu servidor. Isso é papo, é papo. Depois eu vou ver se eu consigo entrar lá no painel. E, cara, já tem um Volps aqui, mano. Que loucura. Deixa eu capturar esse Volps, mano. Pra quem não sabe, Volps é um dos meus Pokémon favoritos, mano. Que ele vai virar um lindo Nini Tales. Eu quero ver se eu capturar esse trambolho aqui. Será que o meu querido Chespin, ele consegue dar um tranco nesse Volps? Vamos ver, vamos ver. Vem cá, vem cá. Vem cá, Volps. Vem cá, Volps. Não foge, não. Vamos lá. Beleza, conseguimos aqui pra nós batalhar. O que dá pra usar? Dá pra usar um Viper. Acho que eu não vou matar. A chance dele me matar é mais alta, porque ele é fogo. Então, normalmente, ele vai dar mais dano. A tendência é ele me dar mais dano. Mas vamos tentar deixar ele um pouco cansado. Que com isso, eu consigo capturar ele mais facilmente. E já começa a nossa série. Beleza, ele já arrebentou o meu Chespin. Nossa, Chespin. Você é bem útil mesmo. Você é um Pokémon muito útil. Muito obrigado mesmo. Vamos tentar capturar ele aqui sim mesmo. Então, na raça mesmo. Na raça. Arrebenta, não é vim, mano. Eu tenho aqui, ó. Muitas Pokébolas, tá? Eu tenho muitas Pokébolas. Pelo menos, eu tenho que capturar ele. É minha honra. Nós temos que começar aqui, ó. Estrondando. Ah, mano. Para de vacilar aí, Volpes. Olha pra mim aqui, Volpes. Eu vou te dar uma rosinha. Vou te dar uma rosinha. Se você entrar aqui, ó. Se você entrar nessa Pokébola, eu te dou essa rosa. Ó. Eu já até joguei pra você. Pra você ver como eu sou humilde. Até plantei ela ali. Vem cá. Vem. Vem, Volpes. Para de vacilo. Vamos tentar. É, como você diz assim. Se entrando pro meu time. Nós vai pra vários lugares. Ginásio. Porque como isso aqui é o novo Pixelmon. Tem ginásios, cara. E com você no time. Você vira uma linda Neneutales. E com isso, né. Destrói todos os ginásios do mundo. E eu já faço inveja já pros meus coleguinhas. Fala. Haha. E aí, ó. Eu tenho um Volpes em vocês. Beleza. Beleza. Não quer vir. Não quer. Não quer. Entendi. Eu fico aqui até amanhã. Até amanhã. Se for preciso, eu fico aqui. Não tem. Eu botei o botão ali. Agora eu não posso fazer a... Deixa eu abrir esse botão aqui. Ah, na moralzinha, fica aí. Ah, na moral. Aê, beleza. Rapaz, eu capturou um Volpes. Caraca, mano. Nós capturou um Volpes. A musiquinha, a musiquinha do Volpes. Cara, eu tô muito feliz. Estamos começando muito bem aqui. E agora, vamos ver qual que é a pira desse Volpes. Deixa eu tirar esse Volpes da Pokébola. Olha, olha que Volpes bonito. É bonito. Aê, finalmente me tiraram da Pokébola. O que eu tô fazendo aqui? Não, pera. Deixa eu te... Não, calma. Guardei o Volpes. Guardei o Volpes. Deixa eu jogar de novo aqui. Aconteceu algum bug nesse jogo aqui que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Vocês aí tão ouvindo vozes? Ops, você fala. Não, me bota nessa Pokébola de novo. Não é legal ficar preso. Vou te botar numa Pokébola também. Meu Deus. Eu tô ficando louco. Eu já posso estar ficando louco. Isso aqui... Gente, eu... Quando eu criei o mapa, eu coloquei Pokémon ou coloquei Digimon? Porque Digimon fala. Agora... É sério mesmo o que você tá falando? Pokémons temos que pegar, eu sei. Tá, meu Pokémon, além dele falar, ele é retardado. Ai, que céu do céu. Como começar uma série, gente? Com Pokémon falante. Oi. Oi, gente. Tô no YouTube. Oi. Eu posso mandar tchauzinha? Beijo pra quem tá me assistindo. É muito fofinho. Mas ele tem problema na cabeça. Tadinho. Não, eu tô ouvindo, tá bom? Ah, pensa lá. Bom, agora eu não vou estar sozinha. É. Eu tô aqui. Mas não me bota na Pokébola. Dentro da Pokébola você não consegue falar? Não. Como que é dentro de uma Pokébola? Eu sempre fiquei curioso pra saber, assim, como que é dentro de uma Pokébola, sabe? Porque... Que solitário. Sério? Sim. Não é confortável? Não tem, tipo, uma caminha, nada? Não. Nada mesmo? Nada. Vocês ficam lá dormindo? Sim. Dormindo, tipo, pra sempre. Vamos ver. Tão chacoalhando a Pokébola e jogando a gente no meio de uma batalha. Bem louca você mesmo. Que louco. E quando vocês desmaiam? Que daí não dá pra tirar vocês da Pokébola. O que acontece? Não sei. A gente fica, tipo, num mini hospital de Pokémon, sabe? É meio louco. É que do nada de Pokébola parece pequena, daí do nada parece grande. É meio estranho. Só sendo Pokémon pra entender. Só sendo Pokémon pra entender. É. Eu ainda não tô acreditando que eu tô falando com Pokémon, mas tudo bem, né? Tudo bem. Nada aqui tá normal mesmo. Ah! Acontece. O quê? Acontece? Acontece. Super normal conversar com Pokémon? Super normal. Vamos ver o que meus amigos vão falar, né? Isso. Eu não sei se é o sol que tá muito forte e eu tô ficando meio retardado a cabeça, mas quando eu achar alguém e ele ver que você tá conversando também, aí eu vou acreditar mesmo. Mas você parece ser muito legal. Mas e se eu não quiser falar com mais ninguém? Não, mas... Todo mundo vai te achar retardado por tá falando com Pokémon. Não, mas... Retardado. Tá, eu vou te colocar dentro da Pokébola? Não. Não. Não faz isso. Por favor. Eu falo com todo mundo, mas não me bota dentro da Pokébola. Viu? Viu? Eu vou te fazer lutar com esse eletro-buzz aqui, ó. Ó o tamanho dele pra dizer, ó. Ele vai te dar choque. Não. Ele... Meu Deus, ele é muito grande. Não. Não. Então, viu? Eu vou sair correndo. Aí você fica brincando comigo. Nossa! Estamos no paraíso de Pokémon. Olha o tanto. Meu Deus. Eles são fofinhos. Pokémon. Pokémon, temos que ganhar. Tá, vai. Eu adianto que vou te pôr dentro da Pokébola. Não. Não fazia só. Olha esse Azumarill aqui. Não é, fofinha? Mais bonitinho que você. Vai me trocar com o Azumarill? Não. Ele... Não, eu não vou não. É verdadeira. Vou porque é um dos meus Pokémon favoritos. Quando eu fugi, você vai ter um Azumarill e eu não vou falar nada. Quem é que vai falar contigo? Ninguém. É verdade, né? Eu posso ser o único no mundo que fala... Oh, mas não. Não, falando na real que... Salva-se. Tem algum outro Pokémon que converse também? Será? Que eu conheço, não. Não? Salva-se é? Como é que você aprendeu a língua dos humanos? É... Eu li muito. Você leu? Nos meus dias de solidão nesse mundo. Daí eu tentava falar com alguém e todo mundo. A única coisa... Tipo, eu tentei falar com o Pikachu. Mas ele só me respondia... Pika! 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 Eu queria... Eu queria entender a língua dos Pokémon. É, então. Parece um monte de retornado. Claro que você entende, né? Você é um Pokémon. Então. É estranho. Realmente, parece um monte de retornado. Sabe o que me lembra é isso? O quê? Um desenho animado feito de vocês, Pokémon. Porque lá tem um Mew que ele fala também. A língua dos humanos. É. Mas eu sou real. Eu não sou um desenho animado. Não? Você é um desenho animado? Não. Você tá batalhando. Você tá dizendo. Eu ainda não estou acreditando que eu tô falando com o Pokémon. Tá? Eu tô me sentindo... Muito estranho. Mas tudo bem. Mas... Eu sou legal. Eu juro. Eu sou legal, juro. É só mandar até um pouquinho de medo, sabe? Não recomendo me botar pra batalhar, que é um morro na hora. Não, mas só não. Aí já não tá certo isso. Hum. Porque eu quero botar você pra batalhar. Porque eu quero que você vire uma linda, divosa, super forte, Nineteus. Divosa, lenda, Nineteus, linda e maravilhosa. Eu já sou. Não. Você ainda é uma Vulp. Eu ainda sou uma Vulpix. Mas eu vou me tornar. Mas eu já sou divosa, linda e linda. Mas pra você se torcionar, você tem que treinar, batalhar com outros Pokémon. Podem me dar Harry Kane. Olha que legal. Você é muito legal mesmo. Da onde que eu vou tirar Harry Kane? Você sabe onde tem? Você é um Pokémon. Talvez você saiba. Não. Eles escondem isso. É pros Pokémon não ficarem lá roubando toda hora. Sabe? Tem uns que são meio gordos e aí comem muito. Então esquece. Não tem como. Tem certeza que você não quer batalhar? Tem um monte de Pokémon da hora aqui. Depende. São fracos. Olha. Pequenino. Melhor que eu. Não exatamente. Eu vou morrer. Eu não quero voltar pra Pokébola. Ele fica alocauteado dentro da Pokébola. Então. É quase que... Ó, tem uma cobra. Quer ver? Olha ela aqui. Tá. Vamos lotar então. Ih, mas eu acho que você não ganha nessa cobra não. Vamos ver se você é forte. Vou testar aqui e ver se você é forte. Ah, meu Deus. O quê? Meu Deus. Eu não tô vendo o problema. Você vai dar mais. Vamos lá. Por quê? Por que sim? Porque eu sou fraco. Não. Isso aí vai ser uma grande vôo. Porque é muito forte. Olha lá. Já vamos batalhar aqui contra a Ecos. Você não precisa ter medo. Confia que eu sou bom. Vai lá. Usa o seu ember. Tá bom. Tá confiando. Você ficou paralisada já. Como é que eu vou confiar em ti assim? Não consigo me mexer. Não posso lutar. Você já ficou paralisada. Ó, tá funcionando. Deixou ele queimado. Deixou ele queimado. Ó, viu? Viu? Falei. Você tem que ter autoconfiança. Entendeu? Tem que ter mais confiança em si. Eu vou me dar muito mal. Não vai, ó. Não tinha outro treinador aí não? Não. Nós tá ganhando. Usa mais o ember. Mais força. Mais força. Tá bom. Não, eu não sou chato. Eu vou ser um grande treinador e vou ganhar a Liga Master, tá? Que iludido. Não sou não. Aí, ó. Ganhamos. Falei? Pelo menos isso. Eu falei. Agora só preciso te... Eu vou ter que te perder na pokebola agora, tá? Meu Deus. Não. Tá? É porque você tá paralisado, tá? Tchau. Até daqui a pouco. Meu Deus. Eu tô falando com o Pokémon. Eu não tô acreditando nisso ainda. Eu devo estar com algum problema mental na cabeça. Muito certo. Ou sei lá. Eu preciso achar algum colega meu. Mostrar pra eles pra ver se realmente eu não estou louco da cabeça. Ou eu tô muito louco da cabeça. Tá, tá, tá. Deixa pra lá. Isso aqui. Pelo menos é legal, cara. Pelo menos eu não vou ficar sozinho falando aqui. Sozinho. Né? Vocês entenderam, né? Que eu quis dizer. Pelo menos eu não vou estar tão sozinho. Pronto. Daqui a pouco eu tiro esse Pokémon. Pelo amor de Deus. Que Pokémon falante. Mas não fecha a matraca. O Chespinho, o Chespinho é humilde. Sabe, eu tô começando a ficar com o Chono. Eu acho que tá na hora de dormir. Porque amanhã vai ser um novo dia. Eu tenho que ver se eu encontro alguma galera aí pra nós estar se reunindo. E fazer uma grande aventura nesse novo mundo Pokémon. Nessa nova série muito da hora. Caraca, mano. Como tá escuro esse lugar. Por favor. Deixa eu ficar aqui perto dessa tocha aqui. Deixa eu só tirar a Volpus aqui. Volpus, saia! Ani! Ima! Pronto. Tô curada e livre. Tchau! Não, você não sai. Entendeu? Ah, sim. Não tem como você sair aqui. Mas ó. É o seguinte. Amanhã vai tentar se encontrar com algum amigo meu. Porque fala... Tipo, eu entrei no meu servidor que eu criei aqui no mundo. Onde eu criei você. Tecnicamente eu criei esse mundo. Então eu fiz um servidor. E chamei vários amigos meus pra jogar. Porém. Quando eu entrei aqui. Falaram que meu servidor foi hackeado. E ele jogou todos os meus amigos por algum canto no mundo aqui. E agora eu tenho que achar eles. Eu não sei onde eles estão. Aí, quando eles achar, você vai mostrar pra eles que você fala que eu não sou um retornado. Tá bom. Tá bom? Se eu não for mais colocada na Pokébola... Não, mas às vezes tem que ser colocada pra caso ocorra algum perigo, entendeu? Então... A Ju, só aí. Você tem outro amiguinho aqui, ó. O Chespinho. Ele é chato. O Chespinho, ele não quer sair da Pokébola. Uma pergunta. Teus amigos são tão chatos quanto tu? Não, são tudo legais. Aqui, ó. O Chespinho aqui, ó. Ah tá. Pelo menos tem ele. Ele é legal. Ele é chato. Ele fica quieto. Ele não fala nada. Ele não fala nada. O que ele tá falando? Ele é chato. Ele não faz companhia. O que ele acabou de falar? Ele tá repetindo o nome dele que nem um idiota. Mas o que ele tá falando? Ele só faz isso. E agora? Ele tá pulando de feliz. O que ele tá falando? Ele tá tipo, socorro, me tira daqui. Na verdade sou eu que tô assim, mas tudo bem. Eu vou guardar de novo a Pokébola aqui. E você também, vamos dormir. Então você vai entrar na Pokébola e eu também vou dormir. Não, eu vou deixar você livre. Você é um que tá sendo legal. Eba! Mas vamos dormir. Eu vou ficar nessa casinha aqui mesmo. E, e, é. Amanhã vai ser um longo dia pra nós de novo aqui. Nós temos que começar a treinar, tá? Porque nós tá sendo bem inútil aqui. Só tu. Eu tô forte, né? Não, você não tá forte. Você quase morreu por uma eco. Tô forte, sim. Tá bom? Você quase foi derrotado por uma eco. Eu não tenho culpa se o meu treinador é incompetente. Não, 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 não. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. Então vamos embora. Então até depois. Até depois. Tchau!